E aí galera, beleza? Estou aqui pra apresentar o celular Blue Studio G2 Um aparelho de 5 polegadas Um quad core Tem 1GB de RAM Câmera de 5 megapixels Mas é aquela câmera que tem zoom já, tá? É, entrada pra cartão de memória até 64GB Tem câmera frontal também aqui, ó De 5 megapixels também, tá? Ele tem 4GB interno É um Android 6.0, tá? Tá meio sujo aqui, mas é só pra apresentar Que o pessoal coloca o dedo aí Tela boa pra mexer Acessa muito rápido Ele é de... Tem entrada pra 2 chips Muito bom o aparelho É bom pra jogo também Pena que não tem muita memória É bonito Na caixinha dele Vem... Fone de ouvido carregador E ainda vem uma capa de brinde ainda Aí, ó A câmera Muito boa a câmera dele As configurações Tá aí, ó É um aparelho Excelente Pra quem não quer gastar muito Um aparelho desse aí Hoje Eu acho que lá em São Paulo Você deve pagar aí na base De uns... Duzentos e... Cinquenta reais Por aí Duzentos Nessa base, tá? E pra revenda Aí você consegue vender Ele por uns Trezentos e oitenta É o preço que eu vendo aqui Beleza, galera? Tá aí, ó Apresentação simples Rápida No Blue G2 HD Muito bom Só vou te mostrar aqui O fundo dele Ó Beleza? Ó, dois chips Um aqui Outro aqui Cartão de memória Abraço